Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que esteja bom, comigo também tá. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Vou fazer uma coisa que, né, eu não fiz ainda. Vou levar vocês lá no cemitério. Lembra aquela música? Fui no cemitério, tério, tério, tério. Era meia-noite. Se vocês lembram dessa música, um beijo pazinho que vocês vivem. O que que acontece? Vários de vocês sempre falam pra mim, Fubá, mostra o cemitério da sua cidade, mostra o cemitério. Só que eu não acho, assim, que é uma coisa tão respeitosa a gente sair filmando dentro do cemitério, né? As vezes as pessoas que tem parente lá enterrado vai se ofender, ou de repente a turma vê eu filmando lá bem batendo a câmera, a turma vai achar que alguém do IBGE, que tá contando as pessoas que tá deitado ali, pra ver se tá batendo com tanto de gente que não abriu a porta presa a hora que eles bateram o palmo na porta da sua casa. E eu, por exemplo, o IBGE deve estar achando que eu tô lá, porque eu não saí. Chegaram sangrar a mão aqui, Fubá. Mas eu não saí. Então o vídeo de hoje é sério, é um vídeo no cemitério, é um vídeo com respeito. Se você der risada você vai escorregando o pontubangão, você vai bater lá no inferno. Não der risada no vídeo de hoje. Por que que eu tô indo lá, Fubá? Porque tá chegando o dia de finados. E daí o que que a gente faz? A gente vai lá, limpa lava os túmulos, que é pra poder receber a visita. E cês sabem que o teu irmão que faleceu, e tá enterrado lá, então hoje eu vou lavar o túmulo do meu irmão, vou levar cês juntos pra lavar túmulo do cemitério junto comigo, Fubá. Agora fala se não é pra cês dar valor. Eu levo cês até pra dentro do cemitério. Pelo amor de Deus, gente do céu. Se inscreva nesse canal, me dê valor, me estime. Tô levando cês pra dentro do cemitério, o que não tiver escrito eu vou deixar lá. Ó, já tô avisando. Já mandei cavocar uma cova lá, o coveiro falou assim, tá bom desse tamanho? Falei, maior. Tá bom desse tamanho? Maior. A hora que a cova tava tamanho numa piscina, eu falei assim, agora tá bom. Que dependendo do tanto de jeito que não tiver escrito, querida, é lá que vai ficar. Então se inscreva, querida, já sabe, né? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que cês gostam de... Cês gostam desse tipo de vídeo, não? Ah, e pro YouTube ver que cês gosta do vídeo do canal. Ele vai touchar mais vídeos no celular de cês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vão bater na porta do cemitério comigo, querida? Vou gravar vídeo em cemitério é demais, né? Mas eu é... É a realidade, fubá do céu, né? Vai fazer o quê? Pelo menos cês conhecem o cemitério. Hoje, pelo menos, eu tenho um motivo pra levar cês lá. Deixa eu pegar um bar que eu peguei lá na casa da mãe, pra poder lavar. A mãe... Tava na casa da mãe agora, foi almoçar, falei pra mãe que ia lavar, que não precisava a mãe ajudar, que eu fazia. O ano passado eu lavei também o cemitério. Lavei o cemitério, não. Lavei o tubulo do meu irmão. Imagina se eu lavar o cemitério inteiro, eu vou sair do lado escadeirado. Então eu vou levar esse bar que aqui, ó, que a mãe pegou. Era de tinta de construção que ela deve ter pedido pra alguém. Vou pegar aqui, o que mais que eu vou pegar? Vou pegar aqui uma vassoura. Vou pegar uma buchinha, se for pra esfregar umas coisas. Apesar que a gente não deixa piscando também, né? A gente dá uma benzida lá. Pra não ficar feia no dia do refinado. Daí, no dia que for mesmo, a mãe vai, compra uma coroa, põe lá pra enfeitar. Já fica bonito pegar também um detergente, se precisar. Vai ir lavando lá. E tá aqui, ó. Tá pronto meu kit cemitério. Cês devem estar se perguntando agora do que que o meu irmão faleceu, né? Ele tinha 19 anos, ele faleceu de acidente de carro. Isso faz muito tempo, gente. Ele era o caçula da casa. Mas isso não é importante. O mais importante é que o meu irmão era muito legal. Pense num rapaz legal, nunca briguei com ele. Ele era briguento. Na rua, ele era louco de briguento. Se fosse hoje em dia, eu podia fazer o que eu quisesse na rua, que ele defendia eu. Agora tá eu e Deus, querida. Mas comigo ele nunca brigou, era muito legal. Sempre sonho com ele de quando ele era criança. Sempre sonho que tô brincando com ele, tô conversando com ele. Daí eu sempre conto pra mãe. A mãe também sempre sonha com ele. Dá saudade, dá bastante saudade, mas a vida é assim, né, gente? Vai fazer o quê? Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o dia da gente, né? Ó, já cheguei. O cemitério fica a um quarteirão da minha casa. Então é muito perto, por isso que eu nem vim de carro. É pertinho demais. O dia que eu morrer, eu disse nem pagar o carro pra trazer. É só empurrar na ladeira, querido. Mentira. Aí credo. Antigamente a cidade acabava aqui. Agora tem várias casas atrás do cemitério. Mas quando eu era criança, a cidade acabava onde era o cemitério. E a gente vinha brincar de esconde-esconde aqui, vocês acreditam? Pulava dentro do cemitério pra se esconder. Imagina se alguma coisa puxa a gente pelo pé, era só berro. A gente chega na frente aqui. Ó, ali é o centro da cidade e aqui já é o cemitério, ó. Você viu que pertinho? Antigamente era desenhado dois anjinhos, um de cada lado aqui. O anjo do lado esquerdo tinha seis dedos na mão, porque eu acho que o pintor esqueceu de contar certo. Agora deixa eu entrar aqui no cemitério pra vocês poderem ver. Ó que bonito. É simples, mas é bonito. Tô entrando pelo lateral porque é o único lugar que tá aberto agora no momento. Pegar um pouco de água aqui agora pra poder lavar lá. Jogar um pouco de detergente. Deixa eu abrir aqui. E daí já joga água com sabão. Fica mais fácil. Nossa, a água do cemitério é mais forte que a água da minha casa, da torneira de casa. É um mijo. Ó aqui que água é forte. Dá até gosto. Pronto aí, ó. Colocar as coisas aqui pra levar pra lá. Ai, meu Deus, que peso. Como que eu vou levar câmera, levar balde, levar água, levar tudo? Ai, que sofrimento, senhor. Coisa pesado. Parece que a água do cemitério é mais pesada também. Bom, mas vamos que vamos, né? Senhor Glorioso, que água pesada. Seu tropico cair dentro de uma cova com água e tudo. Quer dizer, meus pais, imagina. Só berro meu dentro da cova. Me salve. Me arranque dessa cova. Não é minha hora, senhor. O coveiro fala assim, vá lá e jogue terra na boca daquele morto. Ele não para de gritar. Ai, credo, quer dizer, meus pais, gente, não presta falar besteira dentro do cemitério. Ai, senhor, que pesado. Mas cheguei aqui já no túmulo do meu irmão. Nossa, achei até uma capinha de celular aqui, ó. Já tô vendendo, vou fazer uma rifa. Vou sortear no Instagram, já me persiga lá que vocês vão ser sorteados por capinha de cemitério. A melhor tecnologia que tem. Vou receber chamada até de pessoas do além, querido. Bateu meia-noite, o telefone começa a tocar. Mesmo que não tenha sinal. Vou pegar aqui agora a água com sabão, ó. Só dá uma esfregada aqui assim, que vai ficar bem limpinho. Olha lá, fica tinino. Eu vi ontem no YouTube que tem umas mulher que trabalha de limpar túmulo, né? Ganha vida assim como limpadeira de túmulo. Vi uma reportagem de U que criou dois x só limpando túmulo. Nem sabia que existia essa profissão. Mas tem, né? Hoje em dia, as pessoas têm que se virar. Trabalha no que tem. Esfregar bem esfregadinho aqui, que vai ficar com o túmulo piscando. Tá? Que é só bosta de pomba, judiação. Deve ser complicado você limpar túmulo de gente que era faxineira quando tava viva, né? Porque se não ficar bem limpinho piscando, ela aparece de noite e falou, ó, vá arrumar aquele serviço de porco que você fez meu túmulo lá que quando eu era viva não era assim. Ah, imagine. Ai, senhor. Já vim de branco aqui, a turma confunde que é com assombração. Falar lá, ó. Uma assombração limpando túmulo lá. Que a gente que não é o estouro da beleza, a cara da assombração a gente já tem. Esfregar bem esfregado aqui. Ó, tá ficando bonito. Esfregar a parte de cima da casinha aqui também. Ai, senhor, tive que trepar em cima de outro túmulo pra poder tá limpando esse. Será que não é pecado? Ai, não deve ser, né? Eu tenho uma conhecida que ela adorava visitar cemitério. Três, quatro vezes por semana ela tava batendo leque dentro do cemitério. A perna dela era tudo machucada de tanto macetar canela em quina de túmulo e ponta de cruz que tava no meio do cemitério. Tava com a canela que era só ferida, querida, mas ela não parava de vir no cemitério. Não sei o que que significava aquilo. Ai, senhor, tá muito sol, tá secando aqui o túmulo. Eu nem terminei de passar a espuma ainda. Túmulo sujo, senhor glorioso. Mas agora tá quase terminando já. Eu já saí da vortinha que vocês... Pera aí. Pronto, já esfreguei aqui. Tá mais esfregado que dente de égua em dia de competição. Agora tem que jogar essa água com sabão e repassar. Pronto, já tá limpinho, fubá. Mais limpo que isso, é só se eu colocar uma enceradeira na tomada e esfregar em cima do túmulo. Vai tá bem bonitinho agora, tá bem esfregadinho. A mãe tem que trocar as florzinhas de dentro da casinha ainda, que eu esqueci da florzinha. Depois eu vou avisar a mãe que tem que tirar a florzinha velha e pôr a florzinha nova, pra ficar bem bonitinho. Mas já tá piscando já o túmulo. Deixa eu mostrar pra vocês agora um pouco do cemitério pra vocês verem como que é. Ó que legal, aqui de dentro do cemitério, ó, dá pra ver tudo aquela parte que a gente vê na frente de casa lá. A estrada, né? A gente vê até os caminhões passando ali. Daí aqui... Deixa eu colocar o bar daqui, enquanto eu vou... Apesar que essa turma rouba meu detergente, tá caríssimo. Eu vou levar junto. Né? Vá saber que o preço que tá as coisas não dá pra abusar, não. Ali tem uma escada pra pessoa que morreu e vai subir pro céu. Não, mentira. E aqui esse caminho de árvore vai até ali. O cemitério é bem pequeno, gente, do céu. Mas eu vou levar vocês pra dar uma olhada como que é. Aqui é o cruzeiro, onde que acende as velas pra todo mundo, né? Quando eu era criança essa cruz era de pau. Agora é de ferro. É a tecnologia, né, gente? Deixa eu ver se tem vela acesa ali no cruzeiro. Eu não tenho vela acesa hoje. Mas é aqui que a turma acende as velas. Aqui nesse cemitério tem um túmulo de uma criança. Na verdade é uma casinha, né? Sabe? Eu não sei como que chama aqueles túmulos que quando é casinha é mozoléu. Eu não sei como que é. Tá cheio de boneca. Cheio de boneca ali. Porque a menininha que morreu que foi enterrada ali faz milagre. A turma vai ali, faz pedido e ela atende os pedidos. Daí toda vez que alguém tem o pedido atendido, a pessoa vai ali e leva uma boneca. O túmulo tá cheio de boneca. Eu não vou filmar pra vocês porque por respeito, né? Eu não sei se a mãe quer que filme. Não sei se a mãe gosta que filme. Não sei, gente. É melhor não filmar. Mas que tem um túmulo aqui cheio de boneca da menina que faz milagre, esse tem. Isso aí é verdade. Mas deixa eu mostrar mais do cemitério pra vocês. Dá uma volta aqui pra vocês pra ver como que é. Quando eu era criança, eu adorava brincar aqui. Eu vim com meus amigos aqui e ficava brincando de pega-pega. Vai ver se pode, né? Brincava de pega-pega, brincava de esconde-esconde. E ficava aqui. Não sei o que a gente ficava fazendo aqui. Cidade pequena, né? Não tem o que fazer. Não é igual a cidade grande que tem um shopping, tem um cinema pra ir, tem os lugares que a gente frequenta. Cidade pequena não tem o que fazer. Então a gente vinha brincar no cemitério pra ver qual é cair dentro de uma cova. E a gente é criança e pra sair da cova depois, né? Com o tamanho que a gente tem. Uma vez a mãe veio aqui, a mãe é uma vizinha dela. Já contei isso no vídeo pra vocês, mas eu vou contar de novo. Diz que a mãe veio aqui e acharam um túmulo que tava saindo um líquido. Tava vertendo o túmulo, né? Daí a vizinha da mãe, que era benzedeira, falou que diz que aquilo ali era sagrado. Daí virou a mãe com a vizinha relar no túmulo, fazer o nome do pai, relar no túmulo, fazer o nome do pai. Com o líquido, com o líquido. Passar assim. Mas daí a mãe chegou lá em casa, aquele fedor de carniço, aquele fedor de carniço. Ela perguntou, mãe, o que significa isso? Esse fedor de carniço que a senhora tá? Ela falou, ah, é sagrado. Tava saindo um líquido lá do túmulo. Ai, crente deus, pai. Teve que mandar tomar banho, não teve jeito. Tava que tava, cara, tem engano. Bom, de repente se curou alguma coisa, eu não sei. Mas que a mãe se esfregou até sair tudo quanto é sujeira que existia no corpo dela, pro cheiro sair junto, e ela fez. Dá uma vortinha aqui pra vocês verem aqui do outro lado do cemitério, pra vocês não olharem. Vocês viram? É um cemitério bonito aqui, né? Bem cuidado, tem os túbulos tudo certinho aqui. Pra uma cidade pequena, eu acho que é um cemitério bonito. Eu gosto. Eu tenho uma curiosidade, Jean do Céu, só que eu não tenho de onde tirar essa informação. Não sei quem sabe isso. Quem que foi a pessoa que estreou aqui o cemitério? Quem foi o primeiro que chegou, né? O primeiro a ser enterrado. Lembra daquela novela que o prefeito fez o cemitério e não morria o povo pra ele estrear? Como que era o nome da novela, Jean? Eu não lembro o nome da novela. Escreve aqui pra mim, vocês que são das mais antigas. E eu fico com curiosidade de saber quem que foi o primeiro a chegar aqui. É que alguém teve que estrear. Eu acho também que no cemitério devia ter um negócio assim. Você chega ali na porta do cemitério, na entrada, você escreve o nome da pessoa e daí no computador aparece um mapa pra saber exatamente onde que tá a pessoa. Porque, ó, e pra achar gente num cemitério. É triste vir isso aqui. É pequeno ainda. Imagina o cemitério de cidade grande. Como que acha? Então devia a prefeitura colocar esse negócio, né? Esse sistema. Você escreve o nome da pessoa e dá o GPS, o mapa certinho pra você ir ali no túmulo dela. E eu, quando for o prefeito, o vereador, se um dia eu for, eu vou colocar esse negócio. E é isso. Já tá limpinho lá. Já mostrei o cemitério pra vocês. E agora é só esperar o dia definado. Não sei da cidade do Seja, mas na minha cidade o dia definado parece que venta tanto. Venta, venta, venta. Não sei por que que venta tanto. Mas sempre venta no dia definado aqui que não há vela que pare acesa. Daí tem que colocar as velas dentro de umas casinhas. Mas mesmo assim, venta tudo. A gente põe a vela acesa. Olha que vê. O vento soprou. Apagou a vela. Agora eu tô chegando em casa já. Esse é o vídeo de hoje então, gente. É simplesinho, mas é pra vocês conhecerem mesmo o cemitério da cidade. Hoje eu tive um motivo pra ir lá, né? Se não a turma fala assim, ah lá, tá fazendo graça no cemitério, né? Hoje eu tive um motivo. Fui lá pra limpar o túmulo do meu irmão. Tá limpinho, tá piscando e vocês conheceram. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos de vocês. Deu uma fuçada, fubacinho. Como quem não quer nada. Fuça mesmo. Acha um vídeo que vocês gostem. Traga a gente pro canal. É muito importante. Agora é dia definado. Vocês que vão no cemitério que além de olhar os túmulos ficam conversando com os outros. Tirando fofoca. Tirando saber o parente de quem que morreu. Traga pro canal também. Já leve o celular lá no dia do finado. Já mostra pra turma. que eu tô aceitando gente até de cemitério. Menos as almas, é lógico. As almas você deixa lá. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubac do céu. Aproveita que nós estamos vivos, né? Vamos sorrir. Tchau. Até o próximo vídeo.